O corpo do homem, aparentando mais de 50 anos, foi encontrado em uma casa no bairro Sadia. A polícia militar foi acionada e também uma equipe da Polícia Civil e Criminalística para apurar a causa da morte. O corpo estava no sofá da casa em que o homem morava, sem sinais aparentes de agressões. Agora a Polícia Civil investiga o caso.